Olá queridos alunos do nosso ensino médio, hoje agora vamos iniciar as nossas aulas do terceirão, não é mesmo? Eu sou professora Pet do componente de história e eu sei que os meus alunos são muito organizados, estão se preparando aí para os vestibulares e eles acompanham as nossas aulas de acordo com a numeração. Vamos ver então aqui, olha aí, Correção do Exercitando parte 2, aula 103, História. Então vocês já sabem que o Exercitando vai ser sobre algum dos conteúdos que vocês viram durante aí as nossas últimas três semanas, não é verdade? Vou chamar aí a nossa questão para que nós possamos já ler com bastante atenção, porque ela é um pouquinho longa, como vocês viram na última terça-feira, mas eu sei que vocês anotaram, eu sei que vocês colocaram e nós vamos agora trazê-la para vocês, olha só. Temos aí. Para muitos, ela foi e continua sendo reconhecida como a maior revolução ocorrida desde o século XX. Outros, porém, assanciam-na a um regime extremista que pregou o medo e a repressão. E para outros tantos, talvez a maioria, as marcas de sua existência, caso explícito do comunismo, entre aspas, ainda rondam a memória individual e coletiva de homens e mulheres, continua a leitura, por todo o planeta, independentemente de suas colocações políticas e ideológicas. Então, como vocês podem ver pelo enunciado, esse acontecimento foi algo muito marcante, que vai mudar a nossa concepção de economia, de política, não é mesmo? Neste ano de 2017, lembramos dos 100 anos da chamada Revolução Russa, ou Revolução Bolchevique, em outubro de 2017. Um dos eventos históricos mais importantes do século XX, cujos debates ainda são acalorados, na medida em que, durante várias décadas, passou a disputar a hegemonia mundial com o capitalismo. Sobre, olha aí, a Revolução Russa. Seus adobramentos históricos, é correto afirmar que a alternativa A, participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, entre os anos de 14 e 18, foi um dos grandes elementos desencadeadores de uma série de greves e revoltas populares, pelo país que culminariam com a derrubada do regime de czaristas de Nicolau. Letra B, uma das memórias mais vivas em nosso tempo presente, acerca da chamada Revolução Russa, conhecida pela internet e em livros didáticos, é a imagem de Trotsky discursando para os trabalhadores na Praça Vermelha, em maio de 19. Há sedes o seguinte, Consolidação das União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1922, depois de uma guerra civil de quase cinco anos, teve como seu grande líder, Stalin. Na Rússia do século XXI, em pleno ano do centenário da Revolução, o governo de Putin decidiu construir uma estátua em homenagem a Stalin. E a E, os bolcheviques liderados por Peklanov e Tolstoy, e que representaram a ala mais conservadora dos revolucionários russos, foram derrotados pelos mencheviques. Então, vou começar de trás para frente. A letra E está equivocada pela seguinte situação. Os líderes bolcheviques não eram Peklanov e Tolstoy, na verdade eram Lenin e Trotsky também, que vão estar ali liderando, tá bom? Então, a alternativa E, incorreta. Letra D diz o seguinte, Putin não fez nenhuma homenagem a Stalin, tá bom, gente? Então, aí é uma coisa mais da atualidade, então, é um assunto que é sempre relembrado. Então, a alternativa D, incorreta. Nas sedes o seguinte, olha aí. Consolidação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1922. Na verdade, essa consolidação vai acontecer mais para frente, porque a Guerra Civil vai começar realmente em 1924, tá bom? Então, aí nós já temos uma situação. E, claro, um liberal democrata não era Stalin, tá certo? Então, a alternativa C é incorreta. A B diz o seguinte, Uma das memórias mais vivas em nosso tempo presente acerca da chamada Revolução, conhecida pela internet em livros didáticos, é a imagem de Trotsky, discursando para os trabalhadores na Praça Vermelha em maio de 19. Isso é bem curioso, deixa eu contar para vocês por quê. Esse discurso, né, aí, essa aí seria a pegadinha no vestibular, né, professora? Seria. Por quê? Uma das imagens mais famosas, se vocês jogarem na internet aí, sobre o discurso em 1919, é Lenin. Lenin está lá discursando para aquele monte de gente na Praça Vermelha. Porém, gente, o discurso foi em abril e não em maio de 19. Hoje nós sabemos que Trotsky realmente discursou. Existem imagens raríssimas sobre esse momento. Porém, foi no mês de abril, porque vai ter a outra, vai começar ali o processo de estabilizar esse governo, tá certo? E a alternativa A diz o seguinte, olha aí, a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial foi um dos grandes elementos desencadeadores de uma série de greves e revoltas populares pelo país que culminaram com a derrubada do regime czarista de Nicolau II. Lembrem-se sempre, olha aqui para a professora, nós vamos ter em 17, dois períodos de revolta. A de fevereiro, que vai tirar ali o czar, e nós vamos ter em outubro novamente, que é quando Lenin vai assumir ali o governo, certo? Então, é importante que vocês saibam que a real situação era justamente tirar você da guerra, porque eles não tinham condições de manter o seu exército na guerra, tá bom? Agora nós vamos ver a participação de vocês aí no nosso chat. Vamos lá. Antes de eu trazer o comentário, temos aí, ó, nossa aluna do 7, Tarsila Prado, questão 8, marcou a letra A. Quem mais? A aluna Rebeca. Letra A, Plínio Ramos, do GM3 de Maitá. Que bacana a participação de vocês, a nossa aluna Clessiane. O nosso aluno Elton, também marcou a letra A, da escola Isaías Vasconcelos de Iranduba. Quem mais? João Vitor, do 7, Tarsila Prado, também de Maitá, marcou a alternativa A. Muito bem. Gabriela, da letra A, da escola Governador Plínio Ramos, também em Maitá. Lembre-se que os nossos professores também estão no chat, vocês podem tirar as dúvidas de vocês também por aí, tá bom? Bom, então agora eu vou trazer aí o comentário, porque eu sei que vocês adoram anotá-lo e é muito importante para os estudos de vocês também. Vamos lá? Alternativa A. A Rússia, no século XIX, início do século seguinte, era um império czarista, atrasado, semifeudal, governado pela dinastia Roma IX. Ocorreu uma modernização tardia, feita pelo Estado através de capital externo, com um forte interesse em restabelecer o comércio com o Ocidente. O Império Russo entrou na Primeira Guerra Mundial, ao lado da Inglaterra e França, a denominada Tríplice Intente, em função da inferioridade em relação à Tríplice Aliança, que era Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro, perdão, o Império Russo entrou em grave crise econômica, social e política, culminando com as Revoluções de 17, lembram, tá? Fevereiro e Outubro, né? E que derrubou ali a monarquia em fevereiro e trouxe Lênin em outubro, implantando ali uma nova forma de governo comunismo. Então, queridos, muito obrigada pela participação de vocês, até a próxima, até o próximo Exerciando. Olá, turma da Terceira Série do Ensino Médio. Vamos aqui, então, com a nossa aula do praticando, não é isso? Do exercitando, digo, de Sociologia, aula 103. Vamos, então, corrigir a atividade de Sociologia. Eu sou o professor Josino Malagueta e vamos, então, conversar um pouco aqui a respeito dessa questão, da questão 9. Então, a questão 9, ela traz dois textos, né? Vamos lá, então? Os segredos da natureza se revelam mais sob a tortura dos experimentos do que no seu curso natural. E aí, segundo texto, o ser humano, totalmente desintegrado do todo, não percebe mais as relações de equilíbrio da natureza. age de forma totalmente desarmônica sobre o ambiente, causando grandes desequilíbrios ambientais. Certo? Vamos, então, para o comando? Comando da questão. Os textos indicam uma relação da sociedade diante da natureza caracterizada pela objetificação do espaço físico, objetificação aqui atenta e para como objeto, né? Objeto. Retomada do modelo criacionista, recuperação do legado ancestral, infalibilidade do método científico e formação da cosmovisão holística. Holística significa do todo, né? Uma visão geral. Certo? Então, vamos lá. Vamos, então, agora ver como é que vocês responderam. Os alunos aí tiveram tempo para trabalhar essa questão e agora a gente vai ver no chat como que foi respondida essa questão aí. Tá certo? E vamos falar, então, com a a Clesiane, lá da escola Plínio Ramos Coelho, lá no GM3, lá de Humaitá. Parabéns, Humaitá, e pela participação. Ela disse que a letra, que a alternativa correta é a letra A. Não é isso? Muito bem. Vamos, então, para a próxima. Para o próximo, o João Vito. O João Vito diz que também é a letra A. Certo? Marcou a letra A como a alternativa correta. Ela é do 7. Tassila Prado, lá também, de Humaitá. Muito bem, Humaitá participando aí, mais uma vez. Ana Paula. Ana Paula também disse que é a letra A. Não é isso, Ana? Muito bem. O Elton diz que é a letra A. O Elton é da escola Isaías Vasconcelos, lá de Iranduba. Parabéns, Iranduba, pela participação aqui conosco. Vamos para mais uma turma. Mais um aluno, digo, para a Paloma. A Paloma, ela é da escola estadual Lucas Pena. Boca do Acre, olha aí o pessoal do PURUS participando. Ela disse também que é a letra A. Marcou a letra A como a alternativa correta. Certo? Vamos para mais uma? A Naila. Naila também diz, olha, a alternativa 9, a letra A, ela é correta. Não é isso? Ela é da escola Plínio Ramos Coelho, também de Humaitá. Humaitá está participando bem aí. Parabéns, Humaitá, pela participação de vocês. Vamos para mais um? É a Laura. A Laura é da escola José Bernardino Lindoso, Manaus. Olha, eu dei aula nessa escola aí, no quarentão, não é isso? Ela disse que é a letra A, a alternativa correta é a letra A. Muito bem. A Rose diz que a letra A também é da escola Professor Romerito da Silva, lá de Juruá, do Juruá. Parabéns aí o pessoal de Juruá participando também conosco. Mais uma. A Ludmila também marcou a letra A. Certo? Vamos ver então. Matheus também marcou a letra A. Por enquanto, está todo mundo aí apostando na letra A como alternativa correta. Não é isso? A Keila também marcou a letra A. Ela é da escola Prínio Ramos Coelho, lá de Humaitá. Parabéns, mais uma vez, para Humaitá pela participação. e mais uma. A Giovana ela também marca a letra A. A Giovana é da escola estadual Solon de Lucena, aqui de Manaus. Parabéns, Manaus, pela participação de vocês. Vamos para mais uma. A Yasmin também marcou a letra A. Ela é da escola estadual Maria Isabel Desterro e Silva, lá de Iranduba. Muito bem. Vamos então para a nossa correção. Vamos ver o gabarito, na realidade nós estamos corrigindo, agora vamos ver o gabarito. Vamos então para o gabarito. Está aí, todos vocês marcaram corretamente, marcaram a letra A, não é isso? A letra A como alternativa correta. A concepção dos seres humanos como um ser apartado, isto é, separado da natureza, propicia a compreensão do espaço físico como um objeto, daí a objetificação. assim, os seres humanos, compreendidos como sujeitos, tomam para si a natureza como meio para alcançar seus interesses. Não é isso? Vejam lá. Os interesses dos seres humanos, compreendidos como seres diferentes e superiores à natureza, tendem a ser conflitantes e causadores de desequilíbrios ambientais. e a gente vê isso constantemente no noticiário de que o homem se acha o senhor da natureza e que ele pode explorar essa natureza infinitamente. Infelizmente, é uma visão que está arraigada na sociedade e que nós precisamos mudar. A natureza é a nossa parceira e nós temos que também ser parceiro da natureza. Certo? É importante a gente frisar isso aí. Parabéns para vocês e até um próximo Exercitando. Eu sou a professora Márcia Maciel e agora a gente vai para a correção da nossa atividade, né? Vamos lá para o terceiro ano em Biologia, tá bom? Então, vai ser a correção do Exercitando. Vamos lá para a nossa questão? Muito bem. Aí na questão 10 a gente falou a respeito do filoartrópoda, né? Então, a tabela apresenta algumas características de algumas classes do filoartrópoda. E aí a gente vê na tabela classe 1 corpo dividido em cefalotórax e abdômen e abdômen, dois pares de antenas. Classe 2, corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, três pares de antenas. Classe 3, características, corpo dividido em cefalotórax e abdômen, sem antenas. Na tabela aracnida, na tabela aracnida, crustácea e insecta estão respectivamente representados pelos números A, 1, 2 e 3, B, 1, 3 e 2, C, 2, 3 e 1, D, 3, 1 e 2, ou E, 3, 2 e 1. Então, vamos ver as respostas de vocês, né? Sei que vocês estão participando bastante aqui na nossa, no nosso exercitando. Então, vamos lá. A Vitória marcou a letra D. Muito bem, Vitória. A Alcilene colocou a letra D também. A Alcilene é lá da escola estadual professor José Bernardino Lindoso. Vamos para a nossa outra aluna. E a Asmin, que é lá da Isabel, da escola Maria Isabel de Esterro, que é do Iranduba, colocou a letra D. Muito bem, Asmin. O Caio, que é da escola do Sete Tarsila Prado de Humaitá, ela é de Humaitá, colocou a letra D de dado. O João Vitor, que é da escola Tarsila Prado, também de Humaitá, colocou a letra D também. A Micaela colocou ali a letra D, a Micaela é de outra escola de Humaitá, da escola estadual governador Plínio Ramos. A Ana Paula colocou a letra D também. A Ana Paula é lá da escola Coronel José Assunção, que fica em Boca do Acre. O Murilo, Murilo Brando, colocou a letra D também. Ele é lá da escola Nossa Senhora de Nazaré de Monacapuru. A Rose, acho que é Rose mesmo, colocou a letra A. A Rose é lá da escola estadual professor Romerito da Silva Brito, que é do Juruá. Ana Carla de Souza Pereira, que é de Humaitá, da escola Plínio Ramos Coelho, colocou a letra D. Muito bem. Murilo Brando também já tinha respondido, né? Letra D de dado. Então, a gente já está repetindo aí as nossas participações. Então, agradeço a participação de todos aí no nosso chat. e vamos para o nosso gabarito, né? Então, a gente viu aí o filoartrópoda, algumas características que a gente quer saber de quem é, né? Se é dos aracnídeos, se são dos insectos, então a gente vai entender direito essa questão. Vamos lá para o nosso gabarito. Então, olha só. A resposta é a letra D, a resposta correta é a letra D. Então, essa é a sequência correta. Primeiro, ali, são os aracnídeos, tá? Então, os aracnídeos, eles têm um corpo dividido em cefalotórax, e abdômen, não possuem antenas e possuem quatro pares de patas, tá? E aí, do grupo dos aracnídeos, a gente tem como exemplo as aranhas, escorpiões e carrapatos, que são bem conhecidos, né? Então, no filo aí dos artrópodes, o grupo dos aracnídeos, né? Tem aí o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, não tem antenas e possuem quatro pares de patas, tá bom? A nossa outra, a próxima, olha só, pertence àquelas características da tabela, né? Do quadro, na verdade, pertence aos crustáceos, tá? Os crustáceos têm o corpo dividido em cefalotórax, ou seja, a cabeça fundida com o tórax e abdômen. Possuem dois pares de antenas e cinco ou mais pares de patas, tá? E aí, um exemplo dos representantes dos crustáceos, temos aí o caranguejo, camarão e lagosta, tá bom? A terceira, a terceira linha ali no nosso quadro pertence aos insetos, né? Aquelas características que a gente observou no nosso quadro. Então, os insetos têm o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, possuem um par de antenas e três pares de patas, tá certo? Exemplo dos insetos, temos aí os besouros, borboletas, percevejos e mosquitos, tá? Então, gente, o grupo do, na verdade, o filoartrópode, ele é bem diverso, tá bom? Então, eles têm aí não só esses três grupos de animais, mas tem outros também, né? A gente citou aí para vocês os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, mas a gente também tem os diplópodes e os quilópodes, tá? Então, o mais diverso dos grupos é o grupo dos insetos, né? Vocês veem que tem aí representantes bem diferentes, né? Besouros, borboletas, percevejos, mosquitos. Então, os artrópodes, né? O grande filo dos artrópodes, eles são animais invertebrados, que tem uma grande distribuição no planeta, né? É conhecido a cerca de um milhão de espécies de artrópodes, ou desculpa, de aracnídeos, desculpa, de artrópodes mesmo, tá? Então, o grande filo aí dos artrópodes é conhecida mais ou menos um milhão de espécies, Cada dia a gente descobre mais, e aí, eles têm aí esses representantes bem conhecidos, né? que a gente citou para vocês, aracnídeos, crustáceos, insetos, mas tem ainda os diplópodes e os quilópodes, tá bom? Então, agradeço a participação de vocês, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Olá, pessoal, nós estamos aqui agora com física, não é? Nós vamos corrigir aí a nossa questão do exercitando e confirmar que você acertou tudo. Sou o professor William Costa e nós estamos aí na aula 103, correção do exercitando, segunda parte, e a queridinha que é a física, não é? Nós vamos aqui tratar da questão de física e vamos lá conhecer qual foi essa questão que nós tínhamos aí no exercitando. Veja só, questão número 11, da Mackenzie, não é? Com uma pequena modificação, um corpúsculo eletrizado com carga elétrica quezão fixo em um ponto do vácuo cria a 50 centímetros dele um campo elétrico de 288 vezes 10 à terceira newton por column. Determine o valor de quezão, ou seja, ele quer que você determine o valor da carga elétrica geradora, não é? Esse Q maiúsculo nós lá convencionamos que seria a carga geradora e o Q minúsculo seria a carga de prova, não é isso? Bom, então coloque aí no chat para a gente compartilhar aqui com os colegas qual foi a alternativa que você marcou nessa questão do exercitando. Vamos ver. Olha só, a Cleciane lá da escola Plínio Ramos Coelho de Humaitá colocou letra C. Muito bem, Cleciane. A Auzilene colocou letra B. A Nazídia da escola estadual José Paula de Sá de Nova Olinda do Norte, muito bem, muito feliz da participação aí. Letra E colocou a Nazídia. A Ana Beatriz da escola estadual Plínio Ramos Coelho, que é a escola que está participando aqui bombando no nosso exercitando, não é? Lá de Humaitá colocou que é a letra C. A Yasmin colocou letra C da escola estadual Maria Isabel Desterro e Silva lá de Iranduba. A Ludmila Reis colocou letra C também. A Gabriela da escola estadual governador Plínio Ramos Coelho lá de Humaitá colocou letra C também. A Naila colocou letra A. Naila lá da escola Plínio Ramos Coelho de Humaitá, muito bem, Plínio Ramos Coelho de Humaitá está participando bastante aqui, não é? Quem mais? O Guilherme colocou letra C. Muito bem, Guilherme. Quem mais? Tem mais alguma? Letícia colocou também letra C e agora está na hora de conhecer a nossa resposta, não é? O nosso gabarito para a questão. Vamos lá. Olha só, nós temos aí o gabarito da questão e é de fato a letra C onde a maioria foi, não é? Os dados da questão. Vamos só voltar lá na questão que eu disse para você que você tem que ler a questão tem que ler a questão e tem que retirar os dados da questão, não é? Então, leia com cuidado, olha. Um corpúsculo eletrizado, quer dizer, um corpo muito pequeno, corpúsculo, com carga elétrica Qzão. Então, Qzão que é a carga geradora, ele não me deu um valor, tá certo? Fixo em um ponto do vácuo, cria a 50 centímetros, a nossa distância é 50 centímetros, distância 50 centímetros, dele um campo elétrico de 288 vezes 10 elevado à terceira, 288 vezes 10 elevado à terceira Newton por Cólume. Veja só, só de olhar aqui, olha, para os nossos dados, a gente já tem uma coisa para fazer. A distância, ela não pode estar em centímetros, tá certo? Ela precisa estar em metros. Então, vamos lá, olha. Está aqui, olha, os dados que nós acabamos de retirar, como eu disse, a distância tem que estar em metros, o que é que eu faço para transformar para metros? Eu divido por 100. Então, 50 dividido por 100 deu 0,5. E eu coloquei em notação científica, olha, 5 vezes 10 elevado menos 1 é a mesma coisa que 0,5. Tá certo? E aqui os outros dados que a gente já retirou da questão. Vamos lá, olha só, ele quer que você calcule a carga elétrica geradora. Para calcular a carga elétrica geradora, eu vou utilizar a equação, olha, da carga elétrica geradora. Opa, vou só fazer aqui de novo. E é igual a K0, carga elétrica geradora, sobre a distância ao quadrado. Então, ele quer que determine Qzão. Para determinar o Qzão, olha, a distância ao quadrado está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. O K0 está multiplicando, o Qzão, vai para o outro lado dividindo. De modo que, como é que vai ficar, olha? Ficou aqui, olha, para determinar a carga elétrica Qzão, eu faço carga elétrica, aliás, campo elétrico vezes a distância ao quadrado sobre o K0. A distância ao quadrado foi multiplicando e o K0 foi dividindo. Por isso que ficou assim. Substituímos os dados da questão, olha, campo elétrico, 288 vezes 10³. Distância ao quadrado, 5 vezes 10⁻¹. Veja, tanto o 5 quanto o 10⁻¹ estão elevados ao quadrado, são os dois, não cometa esse erro. Sobre, 9 vezes 10⁹. Vamos continuar a nossa conta. Está aqui, olha, fiz 5², 25, 10⁻¹² deu 10⁻¹². 10⁻¹². Repete a base e multiplica os expoentes. Menos 1 vezes 2, menos 2. Por isso que tem menos 2 aqui. Agora é número com número, potência com potência. Vou fazer 288 vezes 25, 7.200. 10³ vezes 10⁻¹². Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base. Somos expoentes. 3 mais menos 2, que são os expoentes. Quando eu fizer aqui, olha, mais com menos é menos. 3 menos 2, 1. Por isso que tem um 1zinho aqui implícito, está certo? Vamos fazer o seguinte, olha, 7.200 eu transformei por 72 vezes 10², que é 72 vezes 100. Então ficou, olha, multiplicação de potência de mesma base, 10³. Repete a base. Somos expoentes. 2 mais 1, 3. Repetiu 9 vezes 10⁹. Agora, 72 dividido por 9, 8. 10³ dividido por 10⁹, 10⁻⁶. 8 vezes 10⁻⁶ é a mesma coisa que 8µ. Então está aí o resultado da nossa questão, está certo? E aqui eu me despeço de vocês e agora nós vamos ficar com a disciplina de Química. Olá, queridos alunos do terceiro ano. Olá, professores. Sejam todos bem-vindos ao Exercitando de Química. Vamos à nossa questão. A substância abaixo, cuja fórmula está esquematizada a seguir. Representa 1. Então vamos analisar essa fórmula estrutural. Tá bom? E aí, meus queridos, vocês vão assinalar aqui, dizer que tipo de hidrocarboneto é essa estrutura. Porque hidrocarboneto eu já sei que é, correto? hidrocarboneto, tá? Professora, não estou entendendo essa palavra, hidrocarboneto. O hidrocarboneto é aquela estrutura que é formada apenas por carbono e hidrogênio. E o hidrocarboneto tem uma família muito grande, tem os subgrupos, né? Então tem alcanos, alcenos, alcinos, ciclanos, ciclenos, quer dizer, tem uma família muito grande aí, tá bom? E aqui, ó, é um subgrupo dos hidrocarbonetos e eu quero saber a sua classificação. Ele é chamado de alcano, ele é chamado de alceno, né? Está aqui, né? As alternativas. Ele é chamado de alcino, de ciclano, é um cicleno. Então é necessário aqui, a dica que eu dou para vocês é recorrer aos conceitos, às suas anotações, é super importante. Observem aqui, gente, que eu tenho cinco, né? Cinco grupos aqui. Eu tenho o que é um alcano, o que é um alceno, o que é um alceno, o ciclano e o cicleno. Eu vou relembrar aqui, ainda dá um tempo, tem tempo, né? Eu vou relembrar para vocês rapidinho. Então, o alcano é um hidrocarboneto, né? de cadeia saturada e os alcanos, eles têm, são formados apenas por ligações simples. Os alcenos são aqueles que são formados por ligações dupla, tá? E são de cadeias abertas. O alcino são aqueles que contêm na forma estrutural uma tripla ligação e são de cadeias também abertas, né? Ciclanos e os ciclenos, eles também são hidrocarbonetos. Eles, a fauna estrutural deles é ciclo, tá? Eles estão na forma de ciclo, sendo que o ciclano, ele é um hidrocarboneto cíclico, né? De cadeia fechada, que é formado apenas por ligações simples. E o cicleno é um hidrocarboneto de cadeia fechada que possui uma ligação dupla, tá bom? Então, eu reforcei aí, né? O que é cada um desses subgrupos dos hidrocarbonetos, ok? Então, agora, eu vou aí para o chat público. E aí, eu gostaria que vocês colocassem o nome e do lado a resposta, tá bom? O que vocês acham que é esse composto, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui, gente. Seja bem-vinda, Giovana. Obrigada, Giovana. Seja você também, bem-vinda, assim como os demais colegas e professores. Letícia, é a letra D, ela tá dizendo, né? Da questão 12, de química, é a letra D. Ó, gente, a Letícia, ela fala lá de Humaitá, olha, do município de Humaitá, ela tá bem longe, hein, da gente. Obrigada, Humaitá, aí, pela presença de vocês. A Vitória, Clarissa, ela disse que é a letra D. O Elton disse que a letra D também, né? Deixa eu ver aqui, hum, tá dizendo que é um ciclano. A Ludmilla, letra D, Guilherme, ciclinos, ciclinos, ele tá dizendo ciclinos, meu amor, não existe ciclinos, tem ciclano, ciclenos, tá bom? São nomes engraçados, né? São nomes que não fazem parte do nosso cotidiano, a gente não fica ouvindo toda hora, né? Às vezes, são até engraçados esses nomes, tá bom? Paloma Silva, letra D. Ana Beatriz, também letra C, né? Ela já é a letra C, quer dizer, o Arrose, do Juruá, olha, outro município, em Juruá, disse que é a letra D. Dilma e Itá, a Micaela, dizendo que é a letra D, dizendo que é um ciclano, né? Que essa estrutura aqui, ó, é um ciclano. Ana Beatriz, letra D, professora. Naila, também Dilma e Itá, dizendo que é a letra D. Letícia, dizendo que a questão número 13, é a letra B, ainda não entramos nessa questão, né, Letícia? Estamos na questão 12. Juliano, está dizendo que é a letra B, tá, Juliano? Mateus, está rindo, Mateus, né? Anaila, letra B, Yasmin, letra D, João Vitor, também Dilma e Itá, está dizendo que é a letra D. Vamos ver se é a letra D mesmo? Vamos lá? Ó, gente, realmente é a letra D, né? É um ciclano, tá bom? Os ciclanos são hidrocarbonetos, ó, vou fazer destaque aqui de algumas palavras, tá bom? Importantes. Os ciclanos são hidrocarbonetos, de cadeia que é fechada, né? que apresentam carbonos ligados por ligações simples, tá? Então, observem aqui, ó, comigo, a estrutura, olha aqui, os carbonos, né, ligam-se entre si, ó, formando uma cadeia fechada com ligações simples. tudo bem? Ó, valeu, obrigado pela participação de todos vocês, tá bom? E até o próximo Exercitando, ou a próxima aula de Química. Tchau, gente! Eu sou o professor Mário André e sejam todos bem-vindos ao nosso Exercitando da terceira série do Ensino Médio. Acompanhe comigo na tela a nossa primeira questão, então. Nós temos aí o seguinte texto da questão 13. Em uma classe de 40 alunos, as notas obtidas em o teste formaram a seguinte distribuição. E essa distribuição você consegue acompanhar, gente, aí na nossa tabela, certo? Ou seja, nós temos notas de 1 até 10 e a linha de baixo, que é a que está em branco, é a quantidade de alunos que obteve cada uma dessas notas. Então, veja, nós tivemos quatro alunos que tiraram nota 1, quatro alunos com nota 2 e assim sucessivamente. A questão quer saber justamente qual é a nota mediana. Vamos acompanhar então aqui, primeiramente, as respostas de vocês no nosso chat. Vejamos. Nós temos então aqui a questão 13, beleza? Matemática, Letícia, acho que é Letícia Gaspar, não é isso? Escola, Isaac Sverner, resposta letra B, ok? Larissa, resposta letra D. Temos aqui a Rose, acho que é Rose de Barros, eu acho, né? Questão 13, letra D, da Escola Estadual Professor Romerito da Silva Brito em Juruá. Muito obrigado a participação, viu? Além dela, tem mais alguém? Vejamos, esperar mais um pouquinho. Então, olha só, está aqui, a Ana Beatriz da Escola Estadual Plínio Ramos Coelho em Humaitá também disse que a resposta é a letra D. assim como também a Naila, Naila Nunes da Escola Plínio Ramos Coelho também de Humaitá, resposta letra D. Opa, temos aqui uma resposta diferente, olha lá, a Milani, a Milani disse que a resposta da questão 13 é a letra B, tá? Que a mediana vale 8, não é isso? Elton Araújo, resposta letra D. Vamos aproveitar então, pessoal, agora esse tempo e resolvermos essa questão. Voltando para a tela então, olha só, nós temos aí uma tabelinha, certo, de notas, que é justamente as notas dessa classe de 40 alunos. Bem, já que essa classe é de 40 alunos, reparem que nós temos uma quantidade de alunos par. E para nós determinarmos essa mediana, temos que fazer o seguinte, primeiro passo é você pegar essa quantidade e dividi-la por 2, onde, logicamente, 40 dividido por 2 é igual a 20, perfeito? Em seguida, esse 20, pessoal, é em relação à ordem numérica desses alunos. Como assim ordem numérica? Bem, se eu pegar a ordem crescente dessas notas, ou seja, do menor para o maior valor, a gente tem logicamente 40 notas, certo? A partida número 1. E a mediana, aliás, e esse valor que nós achamos dessa divisão foi a 20ª nota em ordem crescente. Bem, devido ao fato de nós termos aí 40 notas, então a metade é 20, eu vou pegar a 20ª nota, somar com a 21ª que é a próxima e daí dividir por 2. Mas, como é que a gente faz para identificar esta 20ª nota e esta 21ª nota? Vamos verificar aqui embaixo, gente. Olha só, essa linha referente à quantidade de alunos automaticamente também me dá a quantidade de notas. Então, olha só, 4 mais 4 aqui é 8, beleza, 8 mais 8 é 16, 16 mais 1 é 17, 17 mais 2 é 19 e do 20ª em diante, reparem que 19 mais 7 é 26, então, do 20º até a 26ª nota, nós temos aí dentro da nota 6. Isso quer dizer, então, que a 20ª nota em ordem é 6 e a 20ª, só refazer aqui, a 20ª nota vale 6, assim como a 21ª também vale 6. Sendo assim, 6 mais 6 é 12 e aí, no caso, 12 dividido por 2 é igual a 6, que é justamente a nossa mediana. Automaticamente, então, a nossa resposta aqui é a letra D. Então, olha só, gente, qual é o detalhe aqui dessa questão? Primeiro, para nós calcularmos a mediana, é importante sempre você pegar esses valores e colocá-los em ordem crescente. Como assim? Do menor para o maior. esta ordem crescente, ela está identificada aqui na tabelinha e essa linha de baixo, repare que é a quantidade de alunos. Se por alguma curiosidade você quiser somar esses valores que estão aqui embaixo, o total vai ser 40. Por quê? Porque a sala possui 40 alunos. Ok, como nessa linha em azul nós temos as notas e elas estão ordenadas da menor para a maior automaticamente a quantidade de alunos também em relação a ordem crescente. Por esse motivo que nós pegamos essa soma que eu fiz aqui embaixo, certo? Onde eu coloquei 4 mais 4, 8, 8 mais 8, 16 e assim sucessivamente por quê? Para que a gente consiga encontrar a ordem que eu quero. Que ordem é essa? Já que a questão pede a mediana pessoal, o primeiro passo para calcular quando a quantidade de elementos for par é pegar essa quantidade e dividir por 2. Esse resultado que aqui no caso foi 20 é a ordem dos elementos que eu quero. Mas eu vou pegar então o vigésimo termo e somá-lo com o próximo que nesse caso foi o vigésimo primeiro. E dessa soma eu vou dividir por 2 novamente. E você consegue reparar aqui na tabela que o vigésimo elemento em ordem crescente e o vigésimo primeiro todos eles são iguais a 6. Por esse motivo que a nossa mediana foi igual a 6. Bacaninha? Próxima questão da Tarentão, olha só. Questão de número 14 diz o seguinte, uma questão da Universidade Estadual do Ceará. A média aritmética de 50 números é 40. Dentre estes números estão os números 75, 125 e 155, os quais são suprimidos. Opa! O que que quer dizer números suprimidos? Quer dizer que eles vão ser excluídos dessa quantidade, tá? Ok. A média aritmética dos 47 números restantes é, então vamos verificar aqui, inicialmente, antes de corrigirmos, alguns comentários de vocês em relação a essa questão. Vejamos. Questão de número 14. Eu tenho aqui a Letícia, né? Letícia do Sete, Tarsila Prado, lá de Humaitá. Obrigado pela participação, Letícia. Resposta, letra C. Acho que é Nazila, eu não consigo ler aqui direito, tá? Mas é da Escola Estadual José Paulo de Sá, em Nova Unida do Norte, disse que também a resposta é letra C. Cleciane, da Escola Estadual Governador Pinho Ramos Coelho, letra C também. Ana Carla de Souza, também letra C, lá de Humaitá também, certo? Obrigado pela participação, pessoal. Temos mais alguém? Deixa eu ver. Ok. A explicação anterior. Laura Tereza, Escola Estadual Professor José Bernardino Lindoso, letra C. A Letícia Gaspar, eu acho que é isso, né? Escola Isaac Sverno, letra C também. Beleza, pessoal. Então a gente verifica que todos os alunos praticamente disseram que a resposta é a letra C. Acompanhe comigo na tela a solução da questão, então. Então, olha só, gente. Nós temos aí a média aritmética. Detalhe muito importante aqui, pessoal. toda vez que a questão te der o valor da média aritmética, onde aqui nesse caso é 40, e também a quantidade de números, você sempre vai multiplicar esses valores. Por quê? Porque essa multiplicação vai me dar o valor total dessa quantidade de números. ou seja, nós temos aí a média aritmética de 50 números, mas eu não sei quais são esses 50 números. Em nenhum momento a questão nos informou e não precisa, na verdade, tá bom? Por quê? Porque o valor total é 50 vezes 40, cujo resultado logicamente é igual a 2.000. Bem, nós não sabemos quais são todos os 50 números. mas a questão está informando que, dentre eles, nós temos esses três, 75, 125 e 155. E esses três valores serão tirados desses 50 números, onde, logicamente, se eu estou tirando 3 de um total de 50, vão me sobrar 47. E aí, vamos lá. Bem, a média aritmética ela é igual a quem? Ao somatório de todos os valores dividido pela quantidade, onde a média aritmética já foi informada que o valor é 40 e a quantidade de valores é igual a 50. Sendo assim, o somatório desses números é igual a 2.000, que foi o que eu acabei de te falar, tá bom? Agora, por que que é importante você saber o valor desse somatório? Justamente porque esse somatório é referente a essa quantidade de 50 números. De novo, pessoal, nós não sabemos quais são os 50 números individualmente falando, mas, de acordo com a questão, desculpa, nós sabemos que dentro dos 50 nós temos esses três aqui, 75, 125 e 155. E esses três números serão suprimidos do total. Quando a gente fala em supressão na matemática, quer dizer que eles serão subtraídos. Então, aqui do total, reparem, do somatório, que no caso foi igual a 2.000, eu vou retirar esses três números, certo? E essa quantidade, já que eu estou tirando 3, ela automaticamente vai mudar para 47. Por que vai mudar para 47? Porque, inicialmente, nós tínhamos 50 números. Se eu tiro 3, no caso, 50 menos 3 é 47, tá bom? Então, reparem, a média inicial ela possuía 50. Beleza. E aí, esse somatório foi igual a 2.000. Por quê? Porque 2.000 dividido por 50, o resultado é 40, que é justamente o valor da média que a questão nos informou. Perfeito, pessoal? Vamos continuar aqui agora. Bem, se dessa média aritmética inicial, cujo valor é 2.000, eu tenho que tirar esses três valores, resolvendo essa subtração, o resultado vai ser igual a 1.645. Perfeito? E aí, esse novo valor do somatório, eu vou dividi-lo por 47, onde essa divisão, ela é exata e vale 35. Com isso, então, a nossa resposta aqui é a letra C. Desculpa, nossa resposta aqui é a letra C. ou seja, a nova média aritmética desses 47 valores restantes vale 35. Belezinha, pessoal? Ok, vamos aqui agora a nossa próxima questão, questão de número 15. Acompanhe na tela comigo. Questão essa que é do Enem, 2014, diz o seguinte, os candidatos KLMNP estão disputando uma única vaga de emprego em uma empresa e fizeram provas de português, matemática, direito e informática. Caramba, que emprego é esse, hein? A tabela a seguir, então, vai apresentar as notas obtidas pelos cinco candidatos. E aí, nós temos a tabela. Então, reparem que o candidato K tirou 33 em português, em matemática e em direito e 34 em informática. E dessa maneira, você consegue acompanhar todas as notas de todos os candidatos em cada uma das matérias, certo? Ok, a questão que é saber o seguinte, bem, segundo o edital de seleção, o candidato aprovado será aquele para o qual a mediana das notas obtidas por ele nas quatro disciplinas for a maior. Ou seja, pessoal, eu tenho que calcular a mediana de cada um desses candidatos, tá bom? E aí, você verifica. Bem, se eu tenho que calcular a mediana, eu tenho que pegar, então, esses valores e, primeiramente, colocá-los em ordem crescente, tá bom? Para que a gente consiga determinar esse resultado. Bem, antes de continuarmos a resolver a questão, então, eu vou verificar aqui alguns comentários de vocês. Vejamos, eu tenho aqui, então, na questão 15, certo? Acho que é Micaela, né? Micaela disse que a resposta é letra D, lá de Humaitá. Obrigado, Micaela. Tem aqui a Letícia, questão 15, letra D, do 7, Tassila Prado, de Humaitá também. Tenho aqui a Naila, né? Naila Nunes, da escola Plínio Ramos Coelho de Humaitá, questão 15, letra D. Tenho aqui a Yasmin, acho que é Yasmin Pinheiro, né? Da escola estadual de tempo integral Maria Isabel Desterro e Silva, de Iranduba. Obrigado pela participação, ela falou que a resposta é a letra D. Temos aqui a Alcilene, da escola José Bernardino Lindoso, questão 15, letra D também. Laura Tereza, também da Bernardino Lindoso, resposta letra C, ela já foi um pouco diferente, né? O Enderson, acho que o nome dele é esse, né? Questão 15, letra D, da escola Professor Ondina de Paulo Ribeiro. Larissa, resposta letra D. A Cailane, né? Acho que é Cailane, escola estadual Sebastião Abraga, letra C. Janaína, escola estadual Raimunda Holanda de Souza, resposta também, letra D. Alessandro, resposta letra D, beleza. E o Ziele, também letra D, Daniel, letra D também, João Vitor, letra C, João Vitor também foi um pouco diferente, né? E a Evelyn, da escola Milton Bandeira, letra D. Vamos verificar então aqui, pessoal, já que nós tivemos duas respostas diferentes, qual será a correta? Vejamos a tela. Então eu tenho aí que calcular a mediana de cada um desses candidatos. Belezinha? Belezinha. É difícil? Não, é trabalhoso. Então olha só. Primeiro passo, como eu falei agora há pouco, é pegar cada uma das notas e colocá-las em ordem crescente, ou seja, da menor para a maior. Como você consegue reparar, cada candidato fez quatro provas, obtendo, logicamente, quatro notas. Como a quantidade é par, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar, primeiro passo é a quantidade dividido por dois, que é igual a dois, automaticamente então, eu vou pegar o segundo elemento, somar com o terceiro elemento e dividir por dois novamente. E aí você pensa, opa, calma lá, segundo elemento e terceiro elemento de onde? Justamente dessa ordem crescente. Então olha só, o candidato K, eu vou pegar essas duas notas, do L e do M, tá bom? Assim como também do N e do P. E aí resolvendo cada um, cada um desses somatórios e depois dividido por dois, você consegue reparar que nós obtivemos aqui esses resultados. O candidato K foi 33, o candidato L 33,5, o candidato M 35, o candidato N 36 e o candidato P 31. Mas, de acordo com a questão, o candidato aprovado será aquele que obteve a maior mediana. E dentre essas cinco, pessoal, a maior mediana foi 36. Automaticamente, então, a resposta ou o candidato que foi aprovado aqui foi o candidato N. Voltando aqui nas alternativas, o candidato N é referente a letra D do nosso gabarito que é a resposta correta, tá bom? Então, é importante você verificar que para calcularmos mediana, obrigatoriamente, você tem que pegar os elementos e colocá-los todos em ordem crescente, quer dizer, do menor para o maior, para, então, calcular a mediana. E nós temos dois tipos de mediana, tá? Quando a quantidade é par, você resolve de uma maneira e quando a quantidade é ímpar, você resolverá de outra maneira. Beleza, pessoal? Então, a gente vai aqui finalizando o nosso exercitando da terceira série do ensino médio. Muito obrigado pela participação de todos e a gente se encontra em breve. Valeu, pessoal! Tchau! 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 Tchau!